Salve, salve galera, meu povo e minha pova, estamos aqui mais uma vez em Call of Duty Black Ops 3, destruindo tudo, não sobra nada. Ah, veio e me pegou, né? Perdeu? Perdeu, menilinha linda? Matou meu amigo lá, vai pular por aqui. Me pegou gostoso. Me pegou delicinha. Caramba. Gastou tudo, não derrubei essa pirosca? Ah, chamei muita atenção, né? Três dias atirando, ó. Caramba. Filha da política. Acabei de armar o bagulho e me matou. Aí começou a atirar na minha cara, esse caramba, é amigo ou inimigo? Não sabia o que era. Ah, tá de brincadeira, né? Não sabia o que era. Só assiste, cara. Putz. Eu vou destruir essa merda ali. Vocês estão descumprindo o acordo. Lutem com mais... Ameaça abatida. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não tem como vencer essa. Black Ops retornem para a nova missão. Não me avistei para isso. Se concentra. Levamos um pau gostoso, meu. Ui. Porra, na tabela, hein? Caramba, hein? É isso aí, galera. Depois desse pau, aquele abraço. Fui. Vai, vai. É isso aí. Vai. Isso aí. Vamos lá. Weis. Vai. Vai. É isso aí. Obrigado.